E aí, suave de boas? Como a gente já viu no vídeo anterior do HTML, nesse a gente vai ver o rolê do CSS. Se você não assistiu o vídeo anterior e não sabe o que é HTML, eu mostrei na prática lá o que é. Mas bora aí que esse aqui é mais chavoso, eu acho mais legal. O CSS basicamente é um rolê que você pode definir a cor das coisas, deixar bonito, né? É o estilo, a parte visual. Então, diferente do HTML, que o HTML cuida da parte estrutura, a parte conteúdo, a parte bruta, beleza? Do lado do CSS, você cuida da parte visual, o tamanho da fonte, o desenho de uma caixa, a sombra de uma caixa, a borda de uma caixa, beleza? Você pode fazer várias coisas mesmo, colocar uma sombra numa borda, uma borda? Uma sombra numa borda, foi ótimo. Uma sombra num texto, você pode colocar a borda num texto, beleza? A borda na caixa do texto, dá pra fazer muita coisa. Mas tudo que é visual, animações também se consegue fazer. Então, tudo que é visual, quem cuida é o CSS, beleza? Então, o HTML cuida da parte de exibição do conteúdo e mostrar o conteúdo bruto ali, o texto, a imagem, mas sem uma definição visual ainda. Vai se falar, ah, a imagem é visual. É, mas normalmente imagem transmite algum conteúdo. Uma cor não necessariamente transmite algum conteúdo. É só a cor por si só, é só bonita, beleza? Agora, se você ver, tipo, uma imagem com texto e tudo mais, tipo uma capa de um filme, ela tá transmitindo conteúdo. É uma foto que transmite conteúdo, beleza? Então, toma cuidado com isso. Então, com o CSS, a gente cuida dessa parte aí, cuida da parte visual de deixar o site bonito. Então, vamos fazer isso agora, beleza? Voltando lá pro nosso rolê, que é o que a gente tá fazendo, ó. A gente tem aqui, ó, o nosso título, né? Olha como tá feio o nosso, o nosso tá feião, tá vendo? Tá esse daqui e no fundo também, né? Não tem fundo e tal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero definir um título legal aqui, né? Quero criar um título que fique bonito, fique elegante, desse jeito aqui que a gente tem. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos começar. Pra gente começar, vou voltar lá no nosso Visual Studio Code e aqui eu vou criar uma pasta, ó. Do lado do arquivo, que você criou o arquivo, o ícone do arquivo, você tem o ícone da pasta. Vou clicar no ícone da pasta e vou criar uma pasta chamada CSS. E aí, você já pode estar se perguntando, ó. Ah, Marco, seus ícones são diferentes do meu no seu Visual Studio Code. Aqui, no meu, está feio. O seu é tão bonitinho, as pastinhas. Suave. Como é que você vai fazer o rolê? Você vai clicar aqui nas extensões. Tem uma parada chamada, eu acho que é Icontin, uma parada assim, quer ver? Aí tem vários, beleza? Vários mesmo. Ó, é isso mesmo. Tá vendo? Você tem vários, vários pra você instalar aqui. Eu gosto desse aqui, ó. Material Icon. Esse aí você, ó. Olha outros aí, ó. Tem a lista bonitinha. Esse aqui também é bonitinho, hein? Que elegante, hein? Gostei desse. Vou instalar esse. Acabei de mudar. Então, vou mudar, ó. Eu coloquei pra instalar e vou clicar aqui pra selecionar esse. Tá vendo que eu tenho duas opções? A que eu tinha antigamente. Essa Material Icon Team. E agora eu vou instalar esse daqui, ó. Achei mais legal. Vamos voltar ali, ó. Ó lá. Muito mais quadradinho. Eu gosto de coisa quadrada, tá ligado? Eu gosto de coisa mais pixel art, mais antigona assim, né? Então, o que você gostar, você instala e vai ficar legal ali pra você. Ó lá, mano. Abre a pasta, véi. Hum, que coisa linda. Adorei. Ó, então tá aqui, ó. Tá bonito. O que você vai fazer? Aqui dentro do CSS, você vai colocar o seu primeiro arquivo CSS. Então, com a pasta selecionada, ela aberta ali. Eu vou clicar aqui em New, beleza? E aqui eu vou escrever o nosso primeiro arquivo CSS. E eu vou separar cada arquivo CSS com um componente. Já vou explicar pra você o que é componente também. Não é algo tão complexo de se entender. O que é componente? Você olhando pro nosso layout lá, ó. Nosso componente alvoso aqui. Vários componentes, ó. Cada elemento é um componente, beleza? Então, e o título é um componente. Pô, como é que eu sei que é um componente? Pensa que se você tivesse outra página, você podia reutilizar esse título? Poderia, tá ligado? Ó, poderia sim. Podia fazer o título com outra coisa e tal. Então, você pode fazer o título com outra coisa. É um componente. Ah, o label aqui. É um componente. Pô, eu posso aproveitar de várias formas. Esse input. Eu posso ter mais de um input por página? Reaproveitar essa parte visual. Pô, eu posso. O botão também. Eu posso ter vários botões com conteúdos diferentes, mas com a mesma parte visual? Posso. Repara que é a parte visual que importa. O conteúdo não é tão importante. O texto pode mudar do título, mas o comportamento visual vai ser o mesmo. Vai ter essa sombra, vai ser essa cor. Então, se vai ser o mesmo comportamento visual, você tem um componente que você consegue reaproveitar. Então, componentes da parte de visão do CSS são coisas que você consegue reaproveitar. Então, por exemplo, a gente tem aqui até um componente que a gente reaproveitou várias vezes, ó. Que é esse da imagem, tá vendo? Aí você fala assim, não é, mano. A imagem mudou. O conteúdo mudou aqui a imagem, né? Mas se você reparar aqui, ó. Tem uma borda rosinha ali, ó. Vermelha, como você quiser chamar. E uma sombra preta atrás. Beleza? Então, isso daqui também é um componente. Então, é assim que a gente vê cada componente do nosso site. Já vou separar assim. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos pro nosso primeiro componente aqui, ó. Então, eu vou voltar ali no nosso layout. Nosso layout não, perdão. Nosso HTML. E vou criar o componente do nosso título. Eu vou chamar de title. Então, eu vou clicar aqui em new. E vou chamar aqui, ó. Title.css. Pronto. Então, a gente criou o nosso CSS maroto. Esse title vai representar o nosso título. Então, de alguma forma, agora... Vou dar um Ctrl B aqui, só pra ficar mais fácil de explicar. Vou em view. Vou em edit layout. E vou em split left. Ou right. Tanto faz. Beleza? E aí, eu vou deixar o CSS do lado esquerdo e o HTML do lado direito. Beleza? Pra gente conversar sobre isso agora, que é bem importante. Então, olhando o nosso HTML aqui que nós temos, ó. O nosso HTML bonito. Eu quero definir um estilo pra esse H1. Como é que a gente pode fazer isso? De alguma forma, do meu CSS, eu tenho que associar o código que eu vou deslitar aqui, a primeira coisa, com esse H1 especificamente. Pra fazer isso, eu posso usar o que a gente chama de seletor de tag. Repara que o H1 é a tag, né? Que eu já expliquei pra você o rolê da tag. Então, escreve H1, abre o bigode, fecha o bigode. E vou dar um Enter. E aqui dentro desses bigodes, é onde vai ficar os comandos necessários ali do CSS. Pra definir cor da fonte, tamanho da fonte, qual o tipo de fonte e tudo mais. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, quero colocar a cor da fonte. Cor em inglês é color. Você escreve color, beleza? Dois pontos pra atribuir um valor. E aí, você dá um espaço e coloca aqui a atribuição do valor. O espaço é só porque a gente vai facilitar a nossa leitura, beleza? Ele não é obrigatório. Mas coloca, por favor, coloca o espaço depois dos dois pontos. Então, os dois pontos são a atribuição da propriedade color. E aí, eu quero colocar a propriedade color. Como que a gente sabe qual que é o valor de color? A gente volta lá no nosso layout. Vou voltar aqui no nosso layout chavoso, ó. E no nosso layout chavoso, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, eu vou procurar lá, ó. Apertei em barra de espaço. Clica e arrasta, beleza? Pra você navegar assim no seu Figma, né? Aqui no Figma, eu tenho aqui o Expect. E aqui embaixo, ó, eu tenho a cor. Então, é só clicar em Copy. Aí, já copiou a cor. Volta lá no seu Visual Studio Code e dá um Ctrl V. Pronto. Ah, tá com o Background. Eu copiou o Background. Eu não quero o Background, né? Eu quero só a cor. Então, só a cor ali, chavosamente, beleza? Então, tá aqui a nossa cor. Eu vou salvar isso daqui. Salvei. Vou voltar lá no nosso navegador. E vou ver se tá funcionando a cor, ó. Não funcionou. Por que que não funcionou? A gente tem um CSS, tem um HTML. A gente falou que pro CSS, que esse H1 vai pegar esse H1 da tela. Mas, em nenhum momento, a gente falou pro HTML aonde que tá o nosso CSS. Você tem que, de alguma forma, linkar esse arquivo com esse arquivo aqui. Então, o arquivo do lado direito, que é o HTML, linkado com o CSS. Como é que a gente faz isso? Se eu quero passar uma configuração, caso você se lembre no vídeo anterior, as configurações, elas ficam dentro do Red. Então, eu vou colocar aqui, ó, link. E aí, eu vou colocar esse rolê aqui, ó. Escrever CSS, beleza? Dentro do HF, barra, title. Eu já explico pra você essa tag, ó. Então, a tag link, ela tem esse rel. O que que é o rel? O rel é a sua referência, do que se trata esse arquivo que você tá linkando. No nosso caso, é um style sheet, né? Uma folha de estilo. Então, a gente tá linkando uma folha de estilo, que ela tá em qual caminho? HF. HF igual, beleza? CSS, barra, title, ponto, CSS. Repara que tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Essa tag, a primeira tag que a gente vê, que não tem tag de fechamento. Ó, essa daqui tinha, tag de abertura, tag de fechamento. Tag de abertura, tag de fechamento. Do title, do red, todas elas, né? A única que a gente não tem aqui, que é uma tag mesmo, é a tag link. Por quê? Porque a gente não tá demarcando o conteúdo. A gente tá importando o arquivo. Essa é a ideia do link. E a gente tem, a primeira vez, o que a gente chama de atributos da tag. Dentro da tag de abertura sempre, você pode colocar alguns atributos. No caso, como funciona o atributo, ó. Depois do nome da tag, né? Da tag ali bonitinha. Você coloca o nome do atributo, igual, que é de atribuição do atributo. E, entre aspas, o valor que você tá passando pra esse atributo, beleza? No nosso caso, a gente tá passando aqui, style sheet para o real. A mesma coisa do href. O href é o caminho do arquivo. Então, href, igual, abre aspas, e esse rolê. Não tem espaço, beleza? Não tem espaço assim. Não tem. Por favor. Não põe espaço, beleza? Não põe. Deixa juntinho, né? Deixa com amor. Igual tá aqui. Igual tá esse rolê, beleza? É o padrão. É todo mundo os iguais. Não fica inventando o zenter nada a ver, né? Não fica, por favor. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar. Tá tudo errado. O zenter aleatório, beleza? Não faz isso, não. Não faz, não. Não faz, não. Beleza? Deixa bonitinho assim o layout que a gente agradece. Pra leitura ficar um pouco mais feliz. Então, você tem aqui o href. E aí, a gente passou igual, abre aspas, css, que é a pasta, ó. A gente olhar aqui no nosso rolê de pastas. Vamos fechar o css temporariamente. Pra gente focar no html, ó. CSS é a pasta que tá no mesmo nível do nosso html. Tá vendo, ó? O html tá aqui. Tá no mesmo nível. Entrou o css. Então, pra entrar dentro da pasta, a gente põe essa barra. A gente põe essa barra, abriu, beleza? No nosso código. Eu tô fazendo aqui o efeito visual. E aí, a gente pegou e relacionou o arquivo title, que é isso aqui. Beleza? Então, agora sim. Agora a gente tem a estrutura. Salvou. Volto lá no navegador. E tá lá o rosa feliz. Beleza? Tá tranquilão. Tá elegante, tá bonito, tá feliz. Beleza? Então, é assim que fica. Show? O que eu quero fazer também, já? Eu quero fazer um outro css. Aí, a gente já vai começar assim, a organizar tudo bonitinho. Que é um outro css que ainda passa css. Então, eu vou criar aqui. Vou chamar de base.css, que é a nossa base. Beleza? Por que base? É, eu quero definir a cor de fundo ali do nosso site. Que é toda preta, tá vendo? Não é brancona. Vou dar um ctrl barra aqui pra sumir, ó. Essa cor de fundo. Essa barrinha aqui, essa sombra, eu só adicionei pra exportar e ficar bonito nas redes sociais. Essa sombra não faz nenhum sentido no nosso site, beleza? Então, eu vou até tirá-la aqui, ó. Vou dar um ctrl barra. Vou clicar aqui, ó. Só queria divulgar as imagens. Vou na parte de design, ó. E removo essa sombra. Pronto, removi a sombra, beleza? Então, essa é só pra ficar bonito mesmo e ficou bonitinho lá pro pessoal ver. Agora sim, eu quero pegar essa cor de fundo que foi aplicada e aplicar no nosso site. Pra gente verificar qual é a cor de fundo, sempre vai lá no inspect. Já tá aqui a nossa cor de fundo. Você pode clicar aqui, ó. Selecionar ou só dar um copy, né? Eu vou clicar aqui e selecionar. Ou clicar aqui embaixo, ó. Selecionado, dá um ctrl c, beleza? Pra copiar. Então, essa cor que a gente vai colocar no fundo. Eu vou voltar no nosso site e eu quero colocar uma cor no fundo no site todo. Eu já expliquei qual é a tag aí que mostra todo o site. Onde fica todo o conteúdo que o usuário vê, beleza? Se você não lembra... Lembrou? Beleza. Fiquei feliz se você lembrou. Se não lembrou, é essa daqui, ó. Não lembrou, né? É o body, beleza? É o bodyzão. Show? É essa daqui, ó. Chavosamente. Legal? Dei a oportunidade pra você lembrar aí. Mas é o nosso body chavoso. Então, a tag body, a gente quer no nosso CSS linkar com a nossa tag body. Então, eu vou escrever body. A bigode, a bigode. E aqui dentro, eu vou definir a cor de fundo. Então, background, traço color. Dois pontos pra atribuir. Repara, agora a gente tem background, que é o fundo, traço color. Porque no background, a gente pode colocar imagem, pode colocar várias coisas. Então, a gente tá especificando que a gente quer colocar uma cor. E a gente vai pegar aqui e dar o Ctrl V. Ctrl V lá da cor que a gente deu, Ctrl C no nosso Figma. E tem que começar com lasanha as cores. Lasanha e um ponto e vírgula aqui. E salvou na felicidade, beleza? Então, essa é a estrutura. Vou voltar ali no navegador, ó. E olha que legal. Vamos ver se vai funcionar. Não, funcionou. Por quê? Você já deve estar sabendo. Ei, mano. Você é mó vacilão. Esqueceu de importar o rolê. Então, a gente importa aqui de novo. Como é a base, é o começo do nosso CSS, eu vou colocar como sendo o primeiro arquivo que a gente vai importar. Então, eu vou importar aqui, ó. Link, enter, CSS, barra, a base, ponto CSS. E vamos ver se vai legal a nossa cor ali, ó. Já foi. Já tá lá a nossa cor, beleza? Agora, o que eu quero fazer é mudar a fonte, centralizar e colocar a sombra. Então, eu quero três coisas. Ah, e o tamanho da fonte. Então, são várias coisas mesmo. Vamos começar pela fonte. Pra adicionar a fonte, eu vou aqui no fontes.google.com. Vai estar aí embaixo na descrição aí pra você. E já mandei pro pessoal que tá aqui na Twitch assistindo ao vivo no chat. O que a gente vai fazer? Eu vou procurar um rolê chamado Press Start, ó. Essa é a fonte que eu quero. Essa é a fonte que eu quero e essa é a fonte que tá no nosso Figma. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver qual que é a fonte, ó. Beleza? Dá com o Inspect selecionado, do lado direito superior. Você consegue ver aqui que é Press Start. Então, legal. Aqui tá a nossa fonte. Como é que a gente vai colocar ela dentro do nosso HTML? Depois que a fonte é achada, você vai clicar aqui, ó. Em Select This Style. Seleciona. Aí você tem aqui esse menuzinho aqui, ó. Se caso não abrir na hora que você clicar. Se por acaso você clicar aqui e não abrir esse rolê. Você pode clicar nesse ícone maroto aqui, ó. E aí vai ter essa tag link. Você copia a tag link e coloca ela no seu HTML. Mas você coloca ela antes do seu CSS. Porque se você colocar depois, ela vai carregar a fonte depois. E o seu CSS não vai achar essa fonte. Vai dar uma zoadinha ali. Então, primeiro você carrega a fonte. Já tá ali legal. Lembra dos tabs, beleza? Tudo aqui com tab bonito. Legal? Te juro. Se você procurar no Discord pra tirar dúvida. E não tiver indentado. Eu não vou tirar sua dúvida. Eu vou falar, vamos indentar primeiro. Eu vou te ajudar. Mas eu vou falar, vamos indentar tudo. Depois que a gente indentar tudo. Deixar o código todo indentado, bonitinho, todos os tabs. Agora eu tiro sua dúvida. Que na maioria dos casos vai resolver. Beleza? Os tabs faltando vai resolver legal. Então, esse é o rolê. Ah, aqui é a galera da live, né? Pra vocês conhecerem a galera da live. Eu mudei pra cena errada. Tá vendo aí, ó? A galera do YouTube conheceu a galera da live. Show? Agora vamos voltar ali pra só eu e você no YouTube. Então, esse é o rolê. Ah, a galera queria mandar um oi. Desculpa. Foi desagradável. Aí o galera mandando um oi ali, ó. Pessoal, salve. Beleza? Tamo aí. Então, partiu aqui pro nosso rolê agora. O que a gente tem que fazer? A gente tem o título. Já trouxe a fonte. Agora a gente tem que usar essa fonte do nosso CSS. Como é que a gente usa a fonte no CSS? A gente tem aqui, ó. O fonte family. Beleza, ó. Repara. Fonte family na felicidade. Então, eu vou pegar esse fonte family aqui, ó. E vou copiar. Vou voltar ali no nosso Visual Studio Code, perdão. E vou colocar no nosso CSS aonde a gente tem a fonte, ó. Do nosso title. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Beleza? Vou voltar lá no navegador e vamos ver se funcionou. Funcionou. Mas essa fonte tem uma coisa muito interessante. Vamos olhar no nosso layout, ó. Ela é a fonte mais usada, tá vendo? Disparado. A gente só não usou a fonte nesse lugar aqui, ó. Como ela é a fonte mais usada no nosso layout, ó. Aqui embaixo também. Então, como realmente a gente abusa dessa fonte. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no site todo. Eu vou especificar ela aqui, ó. Dentro do body. Que aí, todos os elementos que estão dentro do body. Quase todos, na verdade. Mas a gente vai aprender quais aí. Não herdam a fonte. Mas a maioria vai herdar a fonte que a gente define no body. O que quer herdar? Então, o H1. Aí, não definindo o H1 a fonte. Mas o H1 já pega a fonte que a gente jogou no body. Lembrando que o body envolve todo o conteúdo. Que, por enquanto, é um H1 triste aqui. Solitário. Mas a gente vai colocar mais coisa. Salvou. Volta lá no navegador, ó. Dá um refresh. E tá funcionando a fonte do mesmo jeito. Beleza? Então, tá aqui chavosamente. Agora sim, vamos pra próxima parte. Já definimos a fonte. Agora, eu quero definir essa sombra aqui, ó. A beleza dessa sombra aqui. Olha que interessante. Com a sua fonte selecionada. Você tem aqui do lado direito, ó. Com o inspect. Você tem um text shadow, ó. Olha o texto pronto, ó. Tem tudo aqui pronto, ó. Só copiar o text shadow que tá aqui, ó. Última coisinha aí, ó. Volta lá no seu CSS, no title e dá um ctrl v. Mas eu explico o text shadow pra você, ó. O text shadow, como que ele funciona? Esse primeiro aqui é o deslocamento do texto ali, da sombra do texto, no eixo X. Então, na horizontal. Depois, o deslocamento no eixo Y, na vertical. A diferença do eixo Y é que, diferente do eixo cartesiano que a gente aprende na matemática, normalmente, não é pra cima que o que é positivo. É pra baixo, tá ligado? Então, se você quer jogar a sombra pra cima, ela tem que se tornar negativa aqui, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Ela foi pra cima ali, ó. Bonitão. Se você quiser jogar pra baixo, ela tem que ser positiva, ó. Ela vai pra baixo. Se você quiser testar essa sombra, né, dentro do navegador, pra ver se dá pra deixar ela um pouquinho melhor, você pode clicar com o botão direito, em inspecionar elemento, ou inspecionar expect element aí, dependendo como tiver a versão. Aí, aqui no Firefox, você deixa selecionado aqui, ó, bonitinho. Ou você pode selecionar aqui, ó, nesse ícone. Você clica em cima do elemento que você quer. A gente só tem um, né? Então, não tem muita coisa aqui pra procurar. Com o elemento selecionado, aqui do lado direito aparece o CSS, tá vendo? Com o elemento selecionado. Aí, você clica aqui em cima da propriedade do CSS que você quer mudar. Seleciona ali, ó, a posição e você pode apertar a tecla pra cima e pra baixo, ó. Perto do número, ó, a sombra vai mexendo, tá vendo? Aí, você pode escolher o ponto que você quer, ó. Aí, você vem aqui do lado, a mesma coisa, ó. E a cor, a mesma coisa. Você pode sair aqui, ó, tem essa bolinha. Você pode escolher uma cor, ó, e testar umas variações de cor e tudo mais, beleza? Então, você pode testar aqui. Aí, se você gostou, copia, beleza? Porque isso aqui não salva, ó. Copia, volta no seu código e substitui, beleza? Não vai salvar. Deixa eu ver, ficou uma caca isso, né? Ficou horrível, beleza? Agora ficou bom. Então, essa é a estrutura. Mostrei aí o Developer Tools pra você. Isso é o Developer Tools. Você vai usar bastante, eu vou mostrar bastante. Sem medo de ser feliz. Então, eu vou fechar aqui. Topzera, o que mais que a gente precisa agora? Centralizar. Agora, só falta centralizar o nosso título, certo? Beleza? Então, vamos centralizar esse título aqui. Pra centralizar, eu vou usar o Text também, mas em vez de Text Shadow, é Text Traço Align. Porque a gente quer mexer com o alinhamento do texto. Dois pontos. Center. Beleza? Salvou e já era. Aqui a gente poderia jogar pra Right também, pra jogar ele pra direita, caso a gente quisesse. Ele vai lá pro lado direito, mas no nosso caso, a gente quer ele centralizado. Center. Então, a gente tem três opções aqui. Center, né? Na verdade, são quatro. Centralizado. Ele pra esquerda, que é o padrão. Se você não coloca nada, ele é Left. E também tem o Justify. Só que não faz sentido justificar uma única palavra, né? Tá justificado, mas ele fica pra esquerda. Teria que ter um textão pra ficar justificado, ó. Vou colocar um textão aqui dentro pra você ver, ó. Você pode chegar aqui, ó, pra você testar e escrever só Loren. E dá um Enter. Ele gera um texto gigantesco dentro do seu H1. Loren e entra aí, ó. Aí tá justificado, tá vendo? O texto. Então, tem todas essas propriedades. Se quiser centralizar, né? Aí você poderia voltar ali, ó, no title. E dá um Center. Isso que é jogar direita, como eu já mostrei pra vocês. Write. Legal? São as opções que tem no Word ou no Google Docs lá, né? As opções lá, aqueles tracinhos lá. Você lembra o rolê. E aí eu quero colocar aqui no Center, ó. Se não lembra, eu te apresentei agora. Se lembra, legal. Mas eu não quero esse conteúdo, né? Eu quero o conteúdo que a gente tem lá no nosso Figma. Vou voltar a pegar o conteúdo aqui. Vou clicar aqui na fonte. Cadê o nosso texto? Aqui. Vou clicar em Copy. E substituir pelo nosso Loren. Deixa eu apagar todo esse conteúdo. O que eu fiz aqui, ó, pra ir até o final, né? Você vem aqui. Segura com o... Ah, o direcional aqui certinho. Você segura o Shift e aperta o Ctrl e pra frente. Não é isso não. Viajei, né? Pro final, né? Segura o Shift e aperta o End do seu teclado. Normalmente fica perto dos seus direcionais, um pouquinho pra cima. Aí depois com o Shift ainda selecionado, vai um pouquinho pra esquerda e apaga. Aí você dá um Ctrl V. E aí salvou. Já tá lá no nosso site feliz. Então, ó, terminamos aqui o CSS do nosso título. E aprendemos o básico do CSS. O básico do básico, beleza? Bem legal, né? Bem interessante. Então é isso que o CSS faz. Coloca as informações na tela do jeito bonito, do jeito elegante. Sempre arquivos separadinhos pra organizar o seu CSS com componentes. Entender o componente, entender o CSS, entender o text shadow, entender o developer tools. É conteúdo a rodo. Show? Espero que você tenha gostado. Valeu, brigadão. E bora assistir o próximo vídeo aí. Falou. Abração. E aí E aí E aí E aí E aí